E aí, vem o Gabriel Chico, faz a volta na pontua do protetor, vai no chão, pra fazer o balanço a cara! O Brasil, o Brasil, o Brasil, a Loian! Bruno Piaba já vem de lá pra casa, José! Alô, Jarrela Bruno Piaba aí! Essa é a pontua do protetor, passa a volta, vem com o Torano! Daqui nem o vidro em frente! Saca, 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 saca! Segura, garota! A gente já vem agora montando a ego, me dar a saca, foi vendida hoje por um minil de reais! E aí, check a perna ali, check a perna ali na pista, tudo certinho, aí vem pra cá! Antônio Z, é o Verde, o Silo, o filho do Verde, o Papa, que vem! Essa é a pontua do protetor, aqui, tem a posta, ganha, ali a posta, ganha, tem o Verde, tem o Verde, vai! É pra fazer o balanço! Valeu, oi, oi, é pra perna! É o Bruno, é o Bruno, Bruno Piaba, Alô, amigo, Jarrela, o parque triunfo, essa é o novo triunfo a Bahia! Reça na pontua do protetor, passa a volta no show! Vem Bruno, Bruno Piaba, vem, é pra fazer o balanço! Segura! Valeu, oi! Valeu, oi! O quarto cardinal de noite, o Verde, o que vem agora? Já o Verde, o Silo, aí vem, Verde, a posta, ganha, já vem na pontua do protetor, já passa a volta, vem com o Flamengo! Vem, Verde, o Silo, tá na sua mão, vem, 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 pra fazer a volta, garoto! Valeu, oi! Valeu, oi! Vem, 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 pra fazer o balanço, garoto! Segura! Valeu, oi! Aqui é tanta pressão que até a chuma cai no céu! Vem, 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 pra fazer o balanço, pra fazer o balanço, pra fazer o balanço, pra fazer o balanço, pra fazer o balanço! Aí! E aí vem a bichão, que eu quero ver! Vem do Silo, passa no meio, já viu o Verde aqui, que aposta, ganha! Oh, se vai manzando do protetor, torcedor, também, contra o balanço! Olha o golinho, saca, vem, vem, mas vai ser gol e segura Passa um boego Brasil, em nome da melhor Beto Esporte, meu amor Vem Bruno Piaba, toque, tem o vencer, alojegre, olha o louco, Bruno Piaba Passa a volta da ponta, vem porto adoro, Bruno, Bruno, Bruno Piaba Segura, garoto Olha o golinho Esse é o golinho do time do campeão Bruno, 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 Bruno Piaba E pra ser o campeão, e pra ser o campeão Segura, garoto Zero Zero Passa a volta, vem controlando Vem, me insiste a tela, vem, perdinho Perdiu em cima, vem, é pra fazer agora, segura Vamos, vamos, perdinho, 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 perdinho Aí Vem, perdinho em cima na ponta do protetor, passou a volta, vem controlando Vem, vem, perdinho, vem, perdinho, pra fazer valer, segura Vem, vale o golinho Pra empatar, não pode errar Bruno Piaba é o parqueiro do triunfante, é a Bahia Vem, vira pra cá na ponta do protetor, passou a volta, vem controlando Bruno Piaba, Bruno Piaba, capricha, capricha, capricha Pra fazer valer, segura, garoto Lá vem o verdinho, galera, o Bruno Piaba fez valer, então ele tem que valer também Se ele não fizer, o Bruno Piaba é o grande campeão, tá? Já estamos no mata-mata Continuamos no mata-mata, viu? Continuamos Lá vem o verdinho, galera, se o verdinho fizer, agora ele é o grande campeão, tá? Tá dizendo o grande campeão Verdinho, na ponta do protetor, passou a volta no show Vem, pra ser o campeão, vem, pra ser o campeão Segura e garoto Segura e garoto Segura e garoto Segura e garoto Valeu, valeu O protetor já passa a volta no show Vem, Bruno, vem, Bruno, Bruno Piaba, tá nas suas mãos Vem, é pra voltar, bom, segura e garoto Valeu, valeu Valeu Perdiu, 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 perdiu Perdiu o segundo, mas já trazou Perdiu o segundo, mas já trazou Perdiu o segundo, mas já trazou O parque tá em silêncio O parque tá em silêncio O parque tá em silêncio Tem um senhor Vem, vira pra cá, na ponta do protetor Toma no perfeito, passou a volta, vem Ótimo, perdiu, perdiu em silêncio Vem, vem Pra ser o gol, é garoto Segura Valeu, valeu Valeu, valeu O parque tá em silêncio Vem, 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 pra fazer o gol, é a Bahia Bruno Piaba, quer ver agora Autorizou Bruno Piaba já vem de lá pra cá Toma no perfeito, ele vem de lá pra cá Na ponta do protetor É a Bahia O parque tá em silêncio Vem, vem Pra fazer o gol, é o gol, é o gol Valeu 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 Tá bonita, tá eletricia Tipo do Piaba Quero ser na ponta da cava Vem na ponta do protetor Passou, olha para o show Olha o show, olha o show Bruno Piaba Pra fazer o gol, é o garoto Gol Ganhou Ganhou Você é pra frio O que foi que eu disse a você Você disse que Verlin ia ganhar O que foi que aconteceu Verlin ganhou É É É É É É